Boa noite, sentimento de frustração muito grande. Eu acho que a gente não conseguiu reproduzir aquilo que a gente trabalhou para fazer. Acho que a gente depois do primeiro gol oscilou muito, especialmente emocionalmente. Foram 30 minutos de desencontro, efetivamente, em que o Rupal conseguiu fazer um placar grande. Depois a gente procurou ajustar as coisas, mas acho que ficou um gap grande para a gente. A gente competiu, mas sem dúvida nenhuma não foi o jogo que nós planejamos e que nós gostaríamos de fazer. A pessoa trocaria a palavra culpa por responsabilidade. Os culpados eu sei que vocês vão apontar, faz parte.